Olha, familiares e amigos se despedem hoje do Islã da Cruz Nogueira, de 24 anos. O jovem que morreu na blitz do fim de semana, no Eixo Monumental. Vamos dar uma lembrada desse caso aqui, porque o SAMU chegou a ser chamado, chegou a ser acionado. Mas parece que não houve tempo nem de atendimento, né, Schwab? Não, não houve nele. Infelizmente, essa abordagem da polícia militar resultou na morte de um jovem, de apenas 24 anos. O Islã estava como passageiro de um veículo que foi abordado em uma blitz da Lei Seca. E aí o motorista tentou fugir, de acordo com a investigação, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Tentou fugir dessa fiscalização e aí os policiais abriram fogo. E o veículo foi atingido por diversos disparos, segundo a polícia militar, que seriam para atingir o pneu do carro. Fato é que o Islã foi atingido na cabeça e morreu no local. Ele chegou a ser, inclusive, socorrido pelo SAMU, mas infelizmente não resistiu. E a gente está aqui no cemitério, onde o corpo do Islã acaba de chegar. O velório começa agora às oito e meia da manhã, aqui no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, com a previsão do sepultamento às onze horas da manhã. Agora, Neila, o motorista, o Raimundo Júnior, deu seu depoimento à polícia civil, negou a acusação de que estava bêbado, diz que foi até o bar encontrar Islã, que é amigo dele, para emprestar um dinheiro em espécie, uma quantia de quinhentos reais. E levaria o Islã de volta para casa em São Sebastião, momento em que foi abordado pela polícia. Além de negar estar bêbado, ele nega que teria tentado fugir e alega, inclusive, que o carro ter saído se deu por conta de um problema mecânico no acelerador e que não se lembra de ter atropelado um policial militar. Policial militar este que foi atendido no hospital de base e foi liberado sem ferimentos. A gente acompanha aqui todo esse desfecho de uma tragédia, porque um jovem, um menino de vinte e quatro anos, acabou falecendo numa abordagem da polícia militar, uma coisa que ninguém espera que vá acontecer. Neila? Schwab, o que a gente percebe olhando esse vídeo é o seguinte, tinha alguém filmando antes do carro arrancar e do carro sair, né? E antes dos tiros serem disparados. Por que uma pessoa estaria filmando uma blitz? Então, significa que essa discussão já estava ocorrendo, estava chamando a atenção das pessoas. A gente percebe que tem vários policiais em volta do carro, existem pessoas dizendo que esse carro já estava correndo anteriormente, né? Um motorista que desrespeita uma ordem policial numa blitz, ele está sujeito a uma série de reações da polícia. Não estou dizendo aqui que a polícia atirou no lugar certo ou atirou no lugar errado. A gente está dizendo que é confirmada uma confusão prévia. O carro dá uma ré para poder sair para frente, como se ele estivesse ganhando espaço, se afastando do carro da frente para poder seguir. Isso tudo são indícios de que levam a polícia e a perícia a acreditar que ele premeditou a saída dele. Ele estava correndo um risco e em volta dele tinham vários policiais armados e dizendo para ele, para, 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 né? E ele tomou uma decisão naquele momento que colocou em risco a vida dele e a vida do passageiro. A polícia disse que atirou nos pneus. No pneu não tem nenhum tiro. Os tiros pegaram na parte de cima do carro, tanto que vitimaram quem estava ao lado. A gente está falando de uma situação extremamente tensa que envolve nervos à flor da pele, um motorista que, como diz a polícia, estava embriagado, tomou decisões ali na hora, saiu enfrentando outras situações, poderia ter pego outros carros, outras pessoas. Tudo isso está sendo investigado. Agora, o que resulta de tudo isso? Uma morte, uma família triste, uma família que nesse momento está ali no cemitério para enterrar. Não é nada fácil enterrar um filho na circunstância que for, ainda mais sabendo que veio da força de segurança. Então, tudo isso é muito comovente. A polícia vai acompanhar tudo isso e a família segue pedindo justiça, não é isso, Schwab? Obrigada, a gente está aqui para noticiar o desfecho dessa história. O velório está acontecendo agora de manhã e o enterro termina às 11 horas.